Eu acho que as nuvens estão fechando, o vento sopra forte, minhas lágrimas secando A tempestade em mim está, não consigo escapar Oh, 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 me atingi, oh, oh não Você é aquele vento que me tirou do chão, me fez rir e chorar, senti toda a sensação Um tornado traiçoeiro, talvez seja um medo Oh, 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 não posso, oh, oh não Eu tranquei todas as portas e meu coração E quando o vento sopra, é uma dor sem comparação Quando você sorri, te deixo entrar E eu me sinto então, parado no olho do furacão Eu protegi meu coração, parado no olho do furacão Estou tão machucado, mas vejo por um lado o mundo enganado Com o peito apertado, não consigo esconder Se foi com você, ou, 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 Eu vou me cuidar Me atingir Eu tranquei todas as portas E meu coração E quando o vento sopra É uma dor sem comparação Quando você sorri Te deixo entrar E eu me sinto então Parado no olho do furacão Eu protegi meu coração Parado no olho do furacão Eu protegi meu coração Parado no olho do furacão Você me deixou Preso dentro de um furacão E só me deixou Parado no olho do furacão Você me deixou Preso dentro de um furacão E só me deixou Parado no olho do furacão Vou ficar no olho do furacão E só me deixou Vamos lá.